Salve, salve galera! Tá no ar mais um vídeo e antes de falar do assunto do vídeo de hoje, pessoal eu quero mostrar pra vocês um áudio aqui de um cliente, que inclusive é o dono do carro desse vídeo o Siena, o seu Joaquim, é um cliente que veio pra gente através até do Passarote ele era assinante do canal do Passarote, através dos vídeos da Torinha ele conheceu o nosso trabalho, trouxe a máquina aí, a gente resolveu o problema dele e no dia seguinte, ou seja, após nós entregarmos o carro, ele mandou esse áudio aqui pra gente isso aqui não tem dinheiro no mundo que pague, pessoal se eu pudesse sobreviver somente de ouvir um feedback como esse aqui, ia ser top se eu pudesse pegar carros aí, que é um objetivo que eu tenho, sei lá, ajudar alguém que tá precisando levantar o carro mas quem sabe no futuro a gente chega lá, no futuro a gente consegue aí, quem sabe ter parceiros aí e a gente tá podendo desenvolver esse tipo de projeto social, esse tipo de ação é trabalhar e fazer o nosso trabalho pra ouvir áudios como esse aqui eu vou rodar ele pra vocês vou pôr aqui no meu celular, próximo do microfone bom dia Douglas, tudo bem? Douglas, mais uma vez tô nesse áudio aí pra te agradecer meu, eu tô, sabe, sem palavra o carro tá top demais, viu? tô maravilhado com o teu trabalho aí vou dizer, tá de parabéns, viu? só espero, só espero, pedir que se eu puder, ou que eu puder fazer assim, de indicar alguém que queira fazer um trabalho um trabalho de qualidade, eu vou te indicar, porque meu, o carro ficou top demais todos os meus carros que eu já tive, de mecânico, nem um ano, nunca foi feito esse tipo de trabalho assim, sabe? de capricho mesmo meu, eu vou falar, viu? Sem palavra, não tem nem como falar muito obrigado mesmo pelo trabalho aí, ó, eu tô maravilhado mesmo, viu? sem, sabe, sem comentário e o que eu puder fazer aí, ó, de... e outra coisa, e o... o... a manutenção dele aí, ó, quando tiver que fazer manutenção eu vou levar aí vou levar aí, porque aí tem qualidade o que... o que eu já passei por aí, de, de, sabe? de mecânico, de enrola, não sabe fazer as coisas direito e empurra pra frente e o teu trabalho aí, eu vou falar, é nota mil, mil mesmo conheci você aí, através do passarote aí, ó e... eu vou falar, viu? sem palavra mesmo, não tem nem como falar galera, sensacional é o que eu posso falar pra vocês as palavras que tá na minha cabeça nesse exato momento meu, não tem pagamento melhor que esse, galera não tem eu falo de coração pra vocês eu faço eu trabalho de mecânico que eu amo, que eu gosto eu gostaria, pessoal, de fazer esse trabalho e não receber por ele porque eu faço de coração porque eu amo isso aí eu não viso, eu não viso grupos não viso, é, negócios então, tal que até um inscrito do passarote também teve uma grande amizade comigo, seu José ele falou, cara, deu pra perceber que você ao invés de você pegar ali o lucro que tem é, passear com a família, passear com seu filho você vai e compra a ferramenta eu compro a pessoa que sou viciado eu gosto de entregar eu amo demais essa profissão, amo demais ferramenta meu, isso pra mim, assim, sabe? é o meu hobby e o meu trabalho eu, graças a Deus hoje eu consigo é, por isso que eu fico aqui o passarote até brinco, o passarote sabe ele tá acompanhando eu chego a ficar aqui mais de 12 horas nessa oficina e não fico cansado, cara se você precisar virar trabalhando aqui eu viro porque eu tô fazendo o que eu gosto então, é quando você faz o que você gosta por isso que você não tá trabalhando você tá vivendo um sonho essa é a minha realidade hoje e poder ouvir esse áudio meu, é sensacional não tenho nem palavras só tenho que agradecer brigadão, seu Joaquim conta sempre conosco e pessoal é, acompanha o vídeo de hoje até o final pra você que às vezes aí tá com o carro consumindo né, tá com o consumo além do normal é, tá com não tá entregando todo o desempenho que devia talvez o problema do seu carro pode ser o mesmo do carro do seu Joaquim que tá aqui no vídeo um item simples um item que muita gente é, não sabe a eficiência que ele tem e pode comprometer o desempenho e a autonomia do veículo ah, e também de quebra a gente deixa uma dica pra troca da junta da tampa de válvula o Fire já tá aí no mercado há muito tempo e ainda nos dias de hoje o pessoal é, não troca corretamente essa junta então tal que nós fomos a ter nós trocamos pela terceira vez o Joaquim já havia substituído por duas vezes em curto intervalo e a mesma dá vazamento e como fomos conferir o procedimento de troca foi feito de maneira incorreta então assistam esse vídeo que nós vamos deixar dicas valiosas pra trocar de maneira correta e evitar ter problemas de vazamento de óleo e é simples se tiver um Torquinto vocês trocam em casa assistindo esse vídeo vocês trocam essa junta em casa fechou? e é isso galera é, sem palavras esse começo de vídeo aí já foi aquele aquele choque de realidade ele já deixou a gente assim bem vamos assim dizer bem em pé a moral assim pessoal sabe quando dá aquela levantada aquela energia essa aquele energético que a gente toma foi acordar e ouvir esse áudio e até peço desculpas pra vocês que esses dias aí eu fiquei sexta, sábado e domingo sem postar vídeos inclusive não subir vídeos da caravan foi por um motivo de força maior não sei o que aconteceu mas o pessoal lá da minha família a gente mora tudo no mesmo quintal casas separadas casas lá casas 1, casas 2 enfim e pessoal como a gente está sempre relacionado pra gente com a sua família pegou uma infecção viral uma virose que derrubou todo mundo chegou da febre chegou da vômito chegou da diarreia e eu fui um dos felizardos aí que acabei tendo essa virose e eu fiquei derrubado Jorge aí até sabe eu não consegui ir no sábado gravar lá o conteúdo lá da caravan com ele na sexta-feira eu estava ruim ruim, ruim, ruim eu tive que vir aqui na oficina aos empurrões só pra ajudar o Roberto o Maurício a realizar um procedimento aqui que eles não tinham conhecimento pra liberar um cliente que até o Kennedy é um clientão nosso aí e eu vi ruim não conseguia nem ficar em pé com fortes dores na barriga cólica meu que coisa ruim mas graças a Deus que não era covid era só infecção viral fizemos os teses e os exames tomou uma medicação certinha e já estou aí de pé firme e forte e infelizmente só falhei com vocês esses dias porque o conteúdo da caravan eu não tenho gravado eu estou vindo gravando editando e postando beleza? mas é isso galera vou chamar a vinheta se possível já colabora com o like já deixa o comentário comente esse vídeo sobre esse vídeo é pra você que não é inscrito faça a inscrição no canal ativa o sininho pra receber as notificações que a gente está postando sempre pelo menos aí por semana está tendo uns 3 4 vídeos aí essa média e pessoal compartilha esse vídeo assim como eu estou ajudando estou compartilhando meu conhecimento estou ajudando o próximo de alguma forma você pode ajudar o próximo de alguma forma compartilhando esse vídeo porque você vai levar a informação para o próximo e pode ajudar ele a se livrar de um problema de consumo de combustível e baixo rendimento no seu motor talvez as informações tenham nesse vídeo sejam valiosas para outras pessoas e elas só vão saber se vocês compartilhar fechou? vou chamar a vinheta e bom é curtir esse vídeo ó galera vou mostrar para vocês como a Smoke Machine é eficiente muitas coisas a gente consegue testar no carro encontrar possíveis vazamentos aqui no caso um carro que está com vazamento na tampa de válvulas olha lá ver se vai pegar certinho ó a fumacinha saindo olha lá olha aí olha que bacana ver se aqui sem a luz a gente consegue também me dá um zoom aqui para mostrar para vocês é sem luz não vai não vai dar não mas olha o importante é ser uma luz assim amarelada né consegui detectar com eficiência então esse vídeo então esse vídeo a gente vai dar bastante detalhes que ainda nos dias de hoje o Motorfly já está há muito tempo aí no mercado ainda nos dias de hoje o pessoal tem dificuldade de trocar a junta desses carros e deixar o serviço garantido sem vazamentos vedando corretamente a gente pega muito carro da linha Fiat com esse problema vocês teriam uma ideia chegou uma estrada aqui hoje que está com vazamento da tampa de válvula porque o pessoal não sabe o local e o ponto correto aonde tem que passar o silicone ali o vedante líquido para evitar vazamentos e aqui no caso é visível que passaram o silicone na parte plana aqui em toda a extensão e não pode ter um local correto então quer aprender hoje a trocar a junta da tampa de válvula do Fire assista o vídeo até o final e aqui não é só a junta já vou largar aí para vocês três pontos crônicos de vazamentos do motor Fire essa tampa ela deforma essa tampinha aqui quando ela deforma ela fica ruim até de sair ela sai e entra com facilidade aqui pode ver que ela está ruim de colocar e ruim de tirar então essa tampa aqui ela está deformada fora essa tampa tem um outro ponto que é a tampinha dessa bobina aqui pode ver que está até vindo fumaça dali já tem um anel o-ring na tampinha dessa bobina que na maioria das vezes quando o pessoal substitui com a reedentada o pessoal ou reutiliza esse o-ring ou no caso reutiliza e ainda passa silicone ou coloca um o-ring novo e passa silicone essas três opções que eu dei todas estão erradas que o certo é um o-ring novo tem que passar uma vasilina nele seja líquida seja sólida ou um WD se quiser jogar e faz a montagem que aí não tem erro então aqui três pontos crônicos de vazamento do motor file tampinha da bobina junto da tampa e essa tampinha aqui de abastecimento do óleo no caso aqui nesse motor pelos três pontos ele está vazando e o mais crônico é na tampa de válvula que aqui possivelmente foi por um erro de montagem bom galera deixar aí um procedimento para vocês para a gente estar montando essa junta tampa de válvulas a gente fez um banho químico nela aqui na oficina estava bem suja olha como está bem limpinha olha só já está com a junta nova depois eu vou mostrar para vocês o estado que estava a junta cheia de cola aqui está o defletor defletor limpinho antes de montar o defletor pega e faz isso aqui com ele abre ele um pouquinho assim porque vocês já vão entender o motivo pela qual eu abro essa aba dele aqui tem que ficar meia dobrada para baixo mesmo aí ele vai assim posicionou ele aqui a gente pressiona ele para baixo aqui tem umas estrelhas aqui um serrilhado que vai travar na tampa esse aqui é o defletor aqui tem que ficar dobrado que a gente coloca o óleo facilitar a passagem do mesmo aqui a gente já posicionou a junta nova colocamos já vou largar para vocês o procedimento aqui os lugares tem que passar o silicone e o torque o segredo é isso é o local correto de passar cola e o torque de aperto na forma que tem que apertar e quanto deve apertar então pôr aqui um paninho aqui tem um silicone que a gente utiliza silicone líquido o segredo é esse aqui o primeiro deles pega limpa contato pegou limpa contato vem aqui nos cantinhos aqui aplicou limpa contato aplicando bem desengraxado deixar o limpa contato secar é rápido o contato evapora praticamente quase que instantâneo depois que secou vou mostrar para vocês o ponto correto de passar o silicone esse é o único ponto são quatro ao todo aqui que nós vamos passar mas esse é o único local que deve passar silicone nós não devemos passar silicone aqui na horizontal ou seja aqui na face plana do cabeçote a gente vai passar silicone somente nesses pontos aqui deixa eu abrir esse silicone aqui o bacana é que ele é aerosol eu vou passar depois eu vou pegar até a filmadora e mostrar para vocês o local e mostrar para vocês o porquê que deve passar que é basicamente aqui nas quinas nós devemos passar silicone aqui só nas quatro quinas que nós temos aqui no cabeçote que é o local onde a junta não assenta corretamente e pode dar vazamento isso aí não sou eu que estou falando isso aí é a própria Fiat vocês vão passar aqui 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 tem uma quina vem a face plana e já começa essa essa lombadinha aqui então ali tem uma quina ali tem uma quina local onde nós passamos que eu mostrei e ali esses quatro pontos apenas que basicamente se você olhar aqui na junta são esses aqui são esses pontos aqui aqui nós não temos uma vedação eficiente da própria junta então por esse motivo é necessário estar passando ali o vedante líquido somente nesses pontos não precisa estar passando aqui na face plana aqui na horizontal feito isso mais uma vez nós apalpamos aqui esse está bem encaixado luvinha pessoal já está nas últimas mas o importante aqui é proteger a mão e evitar contaminar o que a junta com óleo você pode acabar até comprometendo a vedação aqui então na hora de fazer o encaixe uma dica que eu deixo se vocês não tomam cuidado isso aqui ele pode desencaixar e dobrar e ficar assim ó pode ficar assim já peguei o file que estava montado assim meio dobradinha porque durante o procedimento não se atentaram então encaixou bem a juntinha deixou bem encaixadinha vira a tampa um dedinho aqui e outro aqui ó só pra posicionar corretamente tá bem posicionado chique agora a gente pega os parafusinhos e começa a fazer a instalação deles vou passar aqui pra contar com os parafusos também vou aqui em cima do pano na hora de apertar na hora de soltar começa indo as pontas pro centro de forma caracol o que é forma caracol vocês vão fazer isso aqui ó pra soltar ó e pra apertar vocês vão começar do centro para as pontas aí também pode seguir a lógica do caracol ou cruzada apertou esse aperta esse aperta esse aperta esse aperta esse aqui e esse aqui um vídeo aí exclusivo aí de troca aí dessa junta que isso aqui é frequente o próprio dono aí o Joaquim o senhor Joaquim ele vai falar pra vocês ele já trocou essa junta duas vezes e com intervalo assim intervalo curto de uma troca pra outra vazou justamente por conta disso passar silicone no local incorreto no local que precisava ter silicone não tinha passaram na face aqui na plana na face plana aqui do cabeçote e ali nas quinas é onde devia ter não tem um outro cliente nosso aí que pode vai se ele assistir esse vídeo ele vai comentar o Carlos de Itapevi ele passou a ser cliente nosso por conta de uma troca de uma junta como essa viu um vídeo também ele tava trocando essa junta e não resolvia ele trouxe o carro a gente trocou a junta resolveu o problema dele ele virou cliente veio através dos vídeos lá de Itapevi a gente tá na zona sul de São Paulo de Abacuara e ele se tornou o cliente por conta disso pessoal vou pegar aqui agora o suquetinho 10 deixa eu ir do outro lado ali que vai ser melhor torquezinho de aperto os parafusos aqui são um parafuso M6 famoso parafusinho cabeça 10 sextavalo 10 ele é um quilinho 10 newtons 10 newton metros um quilinho de aperto aqui é basicamente a gente encosta os parafusos podem usar a chave de catrata pra encostar aperto final tem que ser com o torquil que eu encostei para encostar não precisa não tem ordem para encostar aqui é não tem ordem específica para seguir tampinha tampinha ficou bem limpinha ficou bacana já para evitar para evitar cair sujeira aqui está a tampinha que nós vamos colocar está com a tampinha original fiat tampinha de abastecimento olha como ela vai entrar fácil em relação àquela velha olha isso aqui olha quando a tampa não está deformada travou tirou então quando essa tampa está meio ruim de tirar está chata é porque isso aqui é plástico isso aqui deforma isso aqui não vai ficar perfeitamente circular ele vai ficar meio oval por isso que a tampa fica ruim então já para evitar cair um parafusinho alguma sujeirinha a gente já colocou ela encostei todos pegar o torquímetro agora calibrar ele aqui olha mostrar para vocês como calibra o torquímetro acho que é uma dúvida de muitos vamos ver se eu consigo olha isso aqui é a escala Newton dele olha NNM então eu preciso por 10 tem ali 9 9 e 11 então quando eu estiver no 9 aqui embaixo aqui eu preciso colocar 1 aqui embaixo vai ter 1 vamos ver se dá para pegar acho que deu para ver o 1 então vamos lá puxa essa travinha aqui e vou girando quando chegar no 9 quando chegar no 9 ele tem que marcar 0 porque aí significa 9 N chegou no 9 olha lá 9 e o 0 vou tirar a iluminação que eu ver se ajuda olha lá 0 então eu vou dar mais vamos ver quanto mais 1 na volta até a linha 1 olha lá linha 1 está um risquinho abaixo do 11 e é alinhado com 1 significa que está os 10 N ali que é o meu objetivo porquê tudo estalo ó instalou nós vamos torquear de forma cruzada instalou 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 depois colocar a junta evitem funcionar o carro mais uma dica por pelo menos 1 hora que é o tempo suficiente da cola líquida não o silicone secar e evitar vazamento então se terminou o procedimento de troca aqui da junta já não vai na sequência funcionando o carro não porque senão vai dar vazamento aqui é só para ferir novamente seguro morreu de velho é importante verificar conferir todos corretamente torqueados como é que está todos torqueados pode lacrar os parafusos só para garantir e certificar que realmente foi torqueado para quando eu olhar aquela cor eu já saber foi apertado eu não esqueci aproveitar que tem um verde ali das mangueiras vamos usar o tinta lá aquele verde aqui para ficar chique o trem moço bacana do lacra é isso pessoal serve assim de controle até mesmo para ver se alguém não mexeu no seu serviço e serve também de referência se vocês forem ver os parafusos originais eles já vêm na casa se a gente queria de montagem cada cor que eles usam lá significa alguma coisa o parafuso não teve o aperto correto coisa do tipo então a gente adota isso dentro da oficina mecânica até uma dica que eu deixo que serve de controle de qualidade para vocês então o carro chegou ali numa próxima manutenção futura vocês já vão ver que a tinta está certinho ali ou se amanhã eu terminei esse carro hoje amanhã o Roberto chega aqui ou o Maurício eles vão ver pintado aqui eles vão falar o Douglas já torteou então não preciso pôr a mão nisso mais e até mesmo uma referência para mim não adotem comprem tinta específica para isso aqui eu compro dessa marca e lacrei ó essa aqui ela é acessível um poio bebê boa e barata ó e lacrei potinho aqui dura bastante tempo a gente tem umas três cores quatro cores aí na oficina e tá aí tampa de válvula instalada tampinha aqui também tampinha não tem segredo ó agora sai fácil padrão agora aqui a gente vai colocar o sensor esse carro aqui ele já tem sensor de fase sensorzinho de fase ele vai aqui ó a gente vai fazer a instalação do sensor torquear ele pegar para vocês ver a tampa da bobina onde vai um o-ring ó como já suspeitávamos aqui essa tampa pode ver que ela está até escovada a gente teve que mandar na escova de aço lá do esmeril para tirar o silicone que estava aqui ó o-ring aqui foi reutilizado e aplicaram silicone nele a gente já colocou um o-ring novinho essa tampa aqui ó toda vez que vai trocar com a redentada tem que remover ela porque ali vai uma ferramenta de fazagem que é exatamente naquele ponto ali ó ela fica aqui assim ó então tem que trocar esse o-ring toda vez que tira essa tampa troca esse o-ring porque senão é mais um ponto para dar vazamento aí no motor-file ó galera resolvemos tirar as capas da correia aqui a gente já vem removido só que a gente removeu aí de baixo que a gente percebeu contaminação de óleo aqui no bloco por dentro da capa e era justamente da tampa de válvula você já vazava ali pelas pinas e escorria aqui para dentro só que a gente percebeu ó que a polia aqui do comando de válvula ó está com a marcaçãozinha de tinta geralmente o pessoal faz essa marcaçãozinha de tinta quando substitui a correia deitada desses motores e não utiliza as ferramentas corretas de fazagem ou seja usando esse procedimento de tinta dificilmente vai conseguir colocar o motor no ponto novamente e não deu outra a gente colocou a ferramenta de fazagem lá no vídeo lá embaixo olha lá e aí a gente vai tentar encaixar a ferramenta aqui do comando a iluminação aqui para facilitar ó ferramenta de encaixa pode forçar pode bater lembrando seta para cima indicando que é o correto para se utilizar o quadro no telefone e não encaixa com certeza o seu Joaquim deve estar sentindo esse carro fraco em uma determinada faixa de giro e com consumo um pouquinho elevado acho que o motor pessoal está trabalhando fora de sincronismo aqui como nós vamos ter que desmontar essa correia para higienizar vou fazer uma limpeza aqui vou mostrar para vocês como que está olha lá não está sujeira de vazamento de óleo ótimo remover essa correia fazer a limpeza e agora sim colocar esse motor no ponto correto aí galera Roberto está dando uma lavada boa na tirar vai ser guiça de vazamento de óleo olha só a qualidade da limpeza detalhe que é um produto biodegradável não é a base solvente agora para vocês terem uma ideia ele está passando água a gente está pulverizando água só para tirar o produto e concluir o serviço a gente vai secar com ar e vai ficar perfeito vou dar um zoom para vocês verem como que está olha aí aquela sujeira toda de óleo olha lá fizemos a limpeza do sistema de arrefecimento usamos a máquina agora vamos fazer a ativação usando o aditivo específico homologado para a linha Fiat tirreno mais água e a gente já drenou fez a limpeza já drenou deixou o carro esfriar agora nós vamos mostrar para vocês o equipamento que a gente utiliza para estar colocando o aditivo olha que bacana Roberto vai tirar o ar do sistema vou colocar até na mangueira aqui para vocês verem olha lá a mangueira vai empolir todinha esse equipamento ele tira todo o ar olha lá olha aqui show aí aqui tem o manolo que a gente vai acompanhando pode chegar em 25 e a gente para aí foi meio que o pneumático esse motivo o compressor não está aí trabalhando ela chegou em 25 colocou aqui já o aditivo agora essa mangueira aí do equipamento o que o Roberto vai fazer coloca lá no aditivo abre a válvula olha lá o próprio vácuo olha lá já puxa o líquido para dentro do sistema ó galera o siena do seu Joaquim ele está com um barulho em um dos rolamentos aqui da da correia auxiliar que é a correia do alternador eu vou com o estetoscópio eu vou posicionar o estetoscópio lá vou tentar pôr o microfone no estetoscópio para vocês verem como que é bacana essa ferramenta aqui para a gente encontrar o ruído chega aí ô Roberto dá uma força aqui ó ó encosta bem aqui nesse parafuso ó que eu vou tentar pôr o microfone bem aqui ó ó pessoal olha que louco desencostou né encosta de novo encosta ali de baixo não consegue chegar nele que o de baixo também ao todo são dois rolamentos ele também está produzindo ruído olha aí pessoal Roberto encostou no outro bacana né olha o barulhinho aí você consegue bem nítido a gente consegue identificar com precisão é a origem dos barulhos linha Fire que tem o sensor de fase aquele sensor que fica na tampa de válvula sempre que substituir a correia dentada tem que fazer o aprimoramento da roda fônica que é um procedimento ou seja fez a troca da correia dentada a gente entra com o scanner aqui no caso o Raven 3 a gente faz um reset ali de adaptação assim que nós fizermos o reset ó vai registrar uma varia que é a P1300 olha lá e olha só como que a luz de injeção fica vocês podem apagar a varia pode fazer o que for vocês só vão conseguir fazer esse aprendizado da forma que o Roberto vai mostrar pra vocês acelera até até 5.000 Roberto e solta soltar chegou no 5.000 aí estabilizou lenta vai de novo 5.000 de novo pode passar um pouquinho de 5.000 pessoal o importante pode ir de novo aí deixa alguns segundos para estabilizar a lenta tem que acelerar pode soltar agora marcha lenta olha lá pessoal a luz apagou sozinha então ou seja acelera por 5.000 acima de 5.000 rotações por 3 vezes e tem que dar ali um intervalinho entre cada vez que você acelerar justamente com o carro estabilizar a marcha lenta feito isso volta na varia agora a varia some sozinha sumiu a varia olha galera uma coisa que me chamou muita atenção mais uma vez em mais um vídeo eu quero frisar sobre isso isso aqui está a etiqueta de troca de óleo do carro só vou conseguir focar aqui para vocês ó tá aqui ó o óleo ele foi substituído com 84.000 e colocaram para substituir 10.000 quilômetros depois acho que 94 pessoal isso não sou eu que estou inventando olhem o manual do proprietário que no manual vai estar especificando que o prazo de troca do óleo vai de acordo com o uso do veículo se o veículo tem um uso normal ou seja frequentemente ele está em rodovia se frequentemente está trafegando em alta velocidade na estrada vocês podem substituir o óleo com 10.000 quilômetros ou com um ano ou seja a cada 12 meses se o carro tem uma condição de uso severo o que é uma condição de uso severo? quem trafega menos de 6 quilômetros diários ou seja o motor não dá tempo nem do motor aquecer quem frequentemente está em congestionamento quem frequentemente trafega em estradas não pavimentadas a famosa estrada de terra e também quem frequentemente traciona cargo ou seja leva trailer carretinha o que seja essa condição de rodagem pessoal tem que substituir o óleo com 5.000 quilômetros ou 6 meses ainda mais pessoal no motor que é um motor que pega uma quantidade de óleo bem baixa ou seja pega apenas 3 litros de óleo aqui pessoal o óleo ele aquece rapidamente porque o óleo ele também troca calor ele troca calor com o motor então o óleo acaba aquecendo mais rápido na maioria do tempo ele está sempre trabalhando quente ou seja sempre trabalhando próximo do ponto de oxidação e o óleo oxidou acontece o que se vê muito na linha Fire ele acaba baixando mais rápido do que devia e acaba começando a dar pontos de borra que é no caso aqui esse motor estava com a coloração um pouquinho de escura próximo do ponto de borra e eu observei uma experiência que eu já tenho em andar desde os outros anos de oficina que o óleo Selenia nesse motor quem geralmente fica trocando nos seus 10.000 ou seja acaba não respeitando o prazo correto o óleo acaba oxidando pessoal e no caso do óleo Selenia eu já peguei muitos motores que o pessoal usa desde zero Selenia já com indício de borra então tomem cuidado com isso tenha uma atenção redobrada com isso que a manutenção de troca de óleo é a mais barata que você tem em um veículo e é a que mais vai preservar a vida útil do seu motor então tomem bastante cuidado troquem um óleo de sim aqui quem mora aqui em São Paulo pessoal dificilmente não vai ter um uso severo aqui pode pôr que 80% da população tem uso severo então aqui tem que trocar com 5.000 ou 6 meses não estica até os 10 não porque é uma retífica de motor custa caro isso a gente tem das duas polias acabam fazendo barulho o rolamento tá bem seco mesmo nós temos também ó a varinha aqui na pista é um pouco muito plástico ele já tá todo deformado pela marca do rolamento faz até na marca daico esse negócio que são assim vai ser daico não dá pra identificar a marca porém acho que não são originais acho que não são mais originais fora isso aproveitamos e substituímos as correias e acessórias as correias já bem recicadas entramos com correias originais Fiat vou deixar aqui pra vocês ó agora pode abrir essa correia substituímos essa aqui é a correia da direção então substituímos também ó a correia auxiliar ali que vai no compressor ou no alternador justamente pelo mesmo motivo ó olha o estado da correia tá bem ressecado e ambas pessoal ambas ainda eram originais Fiat e essa correia tá da embalagem ó olha o que pode ir na Fiat aqui agora sim a esquendinha tá com ponto calibrado pronto para o teste drive vou mostrar ali pra vocês quem vai testar a máquina nosso piloto de teste aí ó você vai ganhar o selo selo da lobada ó e é isso aí galera ficamos aqui com mais um vídeo espero que o vídeo tenha sido proveitoso já quero pedir a colaboração de vocês pra mais uma vez deixar o like aqui embaixo deixar seu comentário comentar sobre o vídeo compartilhar esse vídeo e pra você que ainda não é inscrito faça inscrição no canal e ative o sininho pra receber as notificações e mais uma vez quero agradecer o seu Joaquim brigadão seu Joaquim conte sempre conosco estamos aí com a rocha das portas abertas não vem aqui não só pra fazer serviço vem aqui pra tomar um café pra bater um papo com a gente trocar jogar conversa fora além dessa relação de cliente também devemos ter uma relação de amizade correto? fechou? é pessoal quero retribuir aí uma lembrança aí pessoal é isso é mais uma coisa que é sensacional é foi o Alexandre da Restart Car no último vídeo ele mandou um salve que a gente lembrou da gente mandou um alô com todo o carinho que tá reconhecendo nosso trabalho e eu quero retribuir ele pessoal mandando um abração Alexandre tamo junto eu vou deixar o canal dele aqui na descrição dá uma corrida lá conhece o trabalho do Alexandre é sobre fulinaria dá uma olhadinha lá que vocês vão curtir e outro aí que recentemente pediu pra gente lembrar dele pediu pra gente mandar um salve pra ele é meu amigo L.S.A. Liga então meu amigo forte abraço tamo junto fechou galera? e é isso ficamos por aqui com mais um vídeo tamo junto é nóis até o próximo vídeo